Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Durante esta semana, nós estamos refletindo sobre a patrística. Quem nos ajuda é o professor Felipe Kohler. Ele, ao longo da semana, explicou a origem, a teologia, as tradições, tudo aquilo que envolve a patrística. E hoje, de modo muito especial, o professor vai falar também sobre a presença de Maria, de um modo geral, na patrística. Professor, por favor. É isso, né? A teologia patrística é uma teologia de muita unidade. Como ela está acontecendo no meio da vida das comunidades, como ela é entendida como algo inseparável da espiritualidade, da liturgia, da compreensão das Escrituras, não existe uma divisão completamente marcada entre Cristologia e Mariologia, moral, liturgia, trindade e antropologia. Quando os padres da igreja se debruçam sobre alguma questão, se debruçam sobre alguma passagem da Escritura, eles acabam contribuindo para todas essas camadas, para todas essas dimensões daquilo que a vida cristã é, daquilo que a vida da igreja é. E, por isso, Maria, ela não é simplesmente tratada como um tema inseparado, como um tema isolado. O mais importante na compreensão dos padres sobre o mistério de Maria é como eles entendem que compreender o mistério da pessoa de Maria é essencial para uma compreensão correta das Escrituras, uma compreensão da história da salvação. Porque Maria não é entendida simplesmente como uma personagem, como o indivíduo Maria de Nazaré, que teve uma missão específica, uma vocação específica, mas ela é sempre entendida como imagem da humanidade, imagem de Israel, imagem da igreja, imagem da Jerusalém Celeste. É a imagem da vocação humana e cristã como um todo. Tudo aquilo que diz respeito a Maria no Novo Testamento, na liturgia, na iconografia dessa época, sempre diz respeito a todos nós, diz respeito à nossa vocação, diz respeito àquilo que a igreja é, aquilo que a humanidade é chamada a ser, aquilo que todos nós seremos na plenitude do Reino de Deus. Por isso, mesmo quando eles olham para o Antigo Testamento, os padres encontram ali a presença de Maria, como essa imagem da humanidade que está à espera de Cristo e que vai gerar Cristo dentro de si, que vai gerar Cristo no mundo. A gente tem agora na fachada norte da Basílica, aquela cena muito bonita da sarça ardente com Moisés e o rosto de Maria no meio da sarça, segurando o rosto de Jesus. É a mentalidade comum dos padres da igreja. Quando eles liam o trecho do Êxodo que fala do encontro de Deus com Moisés na sarça, eles viam ali Maria. Viam que aquela sarça, que pegando fogo não se consumia, não se destruía, era a imagem da virgindade de Maria. Que sendo permeada pela vida de Deus e gerando o Filho de Deus, não era consumida, não era destruída. E viam ali também, então, a vida cristã, em que o fogo de Deus se manifesta em nós, sem nos anular, sem nos destruir, mas precisamente a partir daquilo que nós somos. A teologia patrística faz isso com Maria, como faz com todos esses temas. Encontra o fio condutor, que nas escrituras vai costurando tudo. É o que a linguagem simbólica faz. Símbolo, em grego, quer dizer colocar junto, por junto, unir. A linguagem simbólica une. Olha uma imagem no Antigo Testamento, uma no Novo, coloca junto, olha Maria presente aqui e ali, e unindo, colocando junto, desvela o sentido do mistério cristal na nossa vida. Então, a gente agradece muito ao professor Filipe, por esses dias, por essa reflexão, por nos ajudar a entender o que é a patrística, para agora, então, dar-nos continuidades, vendo a presença de Nossa Senhora em relação aos demais santos e santas deste período. Então, muito obrigado, professor. Até um próximo encontro, com a graça de Deus. E a você, devoto de Nossa Senhora, também. Até o próximo encontro, a Escola de Maria. Legenda Adriana Zanotto